Boa tarde e obrigada a todos. Eu não vou apresentar apenas o que são os primeiros trabalhos, mas aquilo que nós tínhamos conversado, o doutor Silvestre me tinha pedido, para fazer uma pequena apresentação baseada não só no que era o trabalho, mas também no que era a pessoa e o que é a importância de um arquivo, do que é um arquivo pessoal e de família. Quero, como nota preliminar, dizer que o arquivo, a documentação constitui a primeira fase de entrega do arquivo, está toda ela disponível, a descrição está efetuada, já tinha sido também entregue em fecheio, e foi toda ela integrada no Digitar, que está votado e está disponível aos utilizadores, com alguma documentação, incluindo que está digitalizada e é possível, à medida que têm sido pedidas as digitalizações, que sejam também associadas aos registros descritivos, que é essa a nossa política, e disponíveis para o mundo. Só fazer aqui, quando digo disponíveis para o mundo, tem a ver com a importância da aquisição dos arquivos, e de arquivos particulares, e da importância que tem uma instituição que pode pôr no mundo. Nós, na abertura da Semana Internacional de Arquivos, fizemos em parceria uma apresentação, na qual dizíamos quantos, no ano de 23, quantos países nos tinham consultado, e o número de visualizações e de utilizadores que tínhamos tido no ano de 23. E, de facto, eu não quero estar aqui a dizer de correr risco de me enganar aí numa milésima, mas 337.890 utilizadores, de 173 países, de coincidência especial, para Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Espanha, não são só os países de língua, de originalmente língua portuguesa, que são os nossos utilizadores, mas sim, por exemplo, o Reino Unido, é um dos que surge numa boa posição do ranking, e os países como a Inglaterra, também eu, e a Holanda, tinham, e a Alemanha, estavam também bem posicionados. Por isso, a importância de um arquivo poder ser difundido da forma como é, através da descrição e associação das suas imagens, e é também uma base de dados que tem impacto no mundo, não deixa de ter importância. Eu vou começar com uma coisa amassadora, eu digo amassadora porque pronto, bem, se os diapositivos assim nos ajudarem, porque esta de manhã não saímos no vídeo, e hoje estão quase na mesma circunstância. Eu queria dividir, eu queria não, dividir esta apresentação em três fases. A importância da aquisição dos arquivos pessoais e de família pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o homem que está por trás da produção documental, porque a produção documental é feita pelas pessoas e pelas famílias, e refletem exatamente quem são as pessoas e quem são as famílias. Depois, a relação existente entre a documentação do Arquivo de Tito de Moraes e a restante que está incluída no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e a importância da família ter integrado e ter depositado aqui o arquivo, porque poderia tê-lo feito, como também referiu-lhe bem, podia ter dado muitas outras, muitas outras destinos, tê-lo vendido, tê-lo feito outras coisas. Começando, então, pelo que eu disse, pela parte mais teórica, os arquivos documentam ações e funções legais e administrativas e fornecem a base para a construção da moria individual e coletiva. São espelhos das entidades produtoras, demonstrativas da sua natureza e da sua organização. Todos os indivíduos produzem arquivos, todos nós produzimos, uns mais ou menos ricos, mais complexos ou menos complexos, e depende das atividades cada um de nós vai desenvolvendo. Os arquivos produzidos pelas instituições, e aqui eu acho que é importante, também já aqui foi frisado no protocolo de entrega, há aqui questões de memória que têm que ser sempre salvaguardadas. Os arquivos institucionais, que são aquilo que este arquivo inicialmente foi criado, foi primeiro um arquivo régio, não é? E depois tinha muita visão de um arquivo institucional, que tinha como função principal recolher a documentação, quer foi produzida pela administração. Acontece que ao produzir, ou recolher só exclusivamente o que é produzido por uma administração ou por uma instituição, ficamos com uma visão enviesada, porque só ficamos com a visão daquilo. Para construir uma memória, não podemos ficar com um olho só de um. Temos que abranger essa memória e completar a memória com a visão de todos, porque só com a visão de todos é que conseguimos ter uma visão da sociedade. Por isso, não é, não é, não foi uma política, o Arquivo Nacional não teve como política desde sempre, apesar de lá há muito atrás, o Dom Manuel, eu não quero vir para aqui, dizer que as instituições podiam, de qualquer das formas, aqui visitar os seus documentos, mas não era essa a intenção dele, o Arquivo Nacional não, não começou por adquirir os arquivos pessoais logo na sua origem. É uma ideia muito do século XX, complementar a memória institucional com a memória das famílias e das pessoas. No sentido de construir, de facto, uma memória societal e de uma cultura, porque de toda forma não é isso que se constrói, que os arquivos que vêm só das organizações, que é essencialmente administrativo, oficial e muito ligado à produção daquela organização. Claro que é importante postulá-la, não é, mas não é, não se pode ter uma visão geral só olhando para aquele tipo de arquivo. Por isso a importância da aquisição dos arquivos pessoais e de família, que surge da necessidade de considerar o tipo de informação, introduza uma visão complementar, constitua uma memória societal, mais ampla, contempla as vivências sociais, culturais, das famílias, e muitas vezes as suas relações com o espaço e com o património, porque as famílias inserem-se num determinado espaço, gerem um determinado património, e a sua relação com o espaço e com o património também demonstram como é que se vivia naquele momento a relação social e a relação também patrimonial e com todos os agentes da sociedade. Bom, procura-se na CACS e nos arquivos pessoais fazer ouvir a voz dos indivíduos, dos seus grupos familiares, regular o seu cotidiano através das suas relações sociais, económicas, culturais, políticas, estabelecidas entre as pessoas e o espaço e a sociedade onde haja. Os arquivos pessoais e de família adquiridos pelo ANTT tiveram sempre em consideração a relevância da pessoa ou família, do ponto de vista económico, social, cultural e político. De aí que se entenda, não é? Que o interesse na aquisição deste arquivo, assim como de outros, eu aqui vou referir, que estão, como por exemplo, que há pouco o arquivo do doutor Soares Carneiro falou há pouco de um bom jurista de Coimbra, não sei se tem conhecimento, mas nós temos o foi doado, o arquivo do professor Antônio Esvarela, que também aqui existe, o Carlos Alberto Vega Pereira, o Humberto Algado, Henrique Galvão, da professora Maria do Céu Rueve, do padre Horácio Nogueira, também é uma pessoa que tem uma visão bastante interessante sobre o que se passou nas nossas, entre aspas, as províncias, não é? Do professor Tomás, do doutor Tomás de Melbrainer, entre muitos outros, entre muitos outros. Quis trazer aqui este aspecto no sentido de que se perceba que não é por casualidade que se faz essa aquisição dos arquivos pessoais e de família, mas sim é uma política que se tem vindo a seguir e tem uma intenção, a preservação da memória da sociedade e da cultura, da nossa cultura. Bom, passando para um outro aspecto, é o homem que produz, não é? E se, quem faz os documentos e que está por detrás dos documentos dá a sua visão também daquilo que é a sociedade onde vive, onde viveu, neste caso, e a forma como a pessoa interage no espaço. Por isso, coloquei aqui a questão do homem. Dentro da descrição, vou aqui fazer um parêntese, dentro da descrição da documentação, há uma zona do contexto da produção documental. E esta zona do contexto da produção, está aqui um professor da universidade, não posso estar a dar aulas sobre isto, que ainda fica uma má nota, esta zona do contexto torna-se importante porque demonstra quem foi a pessoa que fez a produção e da pessoa que fez a produção se verifica o que é que constitui o arquivo. A vivência da pessoa é demonstrativa daquilo que ele produziu. Para a família não estou a dar aqui nenhuma nota, mas também quero novidade, não é? Mas também quero, compreendam que existem outras pessoas que estão em remoto e que não conhecem da mesma forma a pessoa. Manuel Alfredo Tito Moraes nasceu a 28 de junho de 1910, na freguesia de São Sebastião da Pedreira em Lisboa, filho do vice-almirante Tito Augusto de Moraes e de sua mulher Carolina antes de Moreira de Macedo. O pai já tinha participado no 5 de outubro e viveu numa família que toda ela já tinha também uma certa vivência política e não era propriamente uma novidade o seu interesse pela vida política. Formou-se em engenharia eletrotécnica, desenvolveu atividade profissional como engenheiro na Marconi, depois como diretor do departamento de eletromedicina na General Elétrica e posteriormente como diretor do departamento do tamanho do Instituto de Pastore. Põe ainda professor em escolas técnicas de Lisboa, em Luanda viveu em 1951 e 61, circunstâncias que depois eu e aqui irei referir, trabalhou na empresa angolana Lusodana, uma subsidiária da Zimans Alemã, como diretor do departamento de eletromedicina. Em 1961 viveu em São Paulo, no Brasil, foi engenheiro também e desenvolveu também lá a sua atividade e na Argélia em 1963 dirigeu os serviços técnicos dos hospitais reunidos da Argélia. Iniciou sua vida política bastante cedo, logo na participação da greve de 28 maio de 1926, participou com 16 anos na greve académica, foi militante e um dos fundadores do Partido Socialista, aderiu em 1941 ao MUD, tornou-se depois membro da sua Comissão Central, com Mário da Zevedo Gomes, Bento Jesus Caraça, Manuel Mendes, Luciano Serrão de Moura, Hélder Ribeiro, Mário Soares e Maria Abui Inglês. Participou na campanha eleitoral do general Norton de Matos, como representante do MUD, este movimento tinha sido legalizado a 31 de janeiro de 1948, foram presos todos os membros e sairia da cadeia do Aljubo em março de 1948, sob criança, que um amigo lhe tinha emprestado dinheiro para poder pagar. Já anteriormente tinha sido preso em 16 de dezembro de 1946 e saído também sob criança. Estas questões de ter sido preso valeu-lhe o facto de ter ficado sem o emprego que tinha, como no Instituto Pasteur, e levou-o a abrir uma empresa como outra pessoa, de metal ou mecânica, metalúrgica, quer dizer, mas os camaradas da PIDE não eram muito amigos do empreendedorismo e resolveram então desabotar várias vezes a empresa, até que a empresa não teve qualquer viabilidade e teve que ser fechada. Então fui-se obrigada a procurar trabalho em Angola em 1951 onde integrou uma associação cívica e cultural a Sociedade Cultural de Angola cuja direção presidiu. Em Luanda foi preso pelo PIDE e torturado. Temos aqui o lutinho da PIDE e depois parte para a França e depois para a Alemanha e mais tarde para o Brasil. Vai voltar a atividade política que teve sempre no seu dia-a-dia. Foi membro fundador da União do LUD no Brasil. Na sequência do grande trabalho unitário de democratas de diversos movimentos e do Partido Comunista fundam em Roma a Frente Patriótica de Libertação Nacional e depois na Argélia a direção da FEM que estabelece na Argélia. A Junta Revolucionária Portuguesa com o órgão diretivo da FEM representa a resistência republicana e socialista movimento que em 1962 substituiu a resistência republicana constituída em 1955. Tito de Moraes foi redator de uma emissão a voz da liberdade inicialmente até o locutor e também o seu primeiro responsável. Essa emissora era bastante ouvida em Portugal e emitia às quartas-feiras e sábados e era ouvida dentro das possibilidades que o regime político permitia ter acesso a estes meios de comunicação. Os socialistas da resistência republicana e consideraram importante a implementação em Portugal do movimento que conseguisse retirar o governo de Salazar e garangiu apoios internacionais a esse nível junto dos governos ocidentais. Com esse fim Tito de Moraes Ramos da Costa e Mário Soares transformaram a resistência republicana e socialista em ação socialista portuguesa à ASPE em Genebra a 7 de abril em 1964. Em 1966 também Manuel Tito de Moraes deixa a gel que estabelece em Roma é membro do Secretariado Nacional é representante permanente na organização em Itália e junto do Partido Socialista Italiano e delegado representante da ASPE na Internacional Socialista. Aí estabelece vários contactos com socialistas europeus como a OVPAL como François Mitterrand e entre outros. A ação política da ASPE foi fundamental para a criação do Partido Socialista e para a sua ação política partidária pós 25 de abril nomeadamente o que ganageou nos apoios internacionais. Depois dirigente socialista em Roma Tito de Moraes dedicou-se integralmente à política pela primeira vez na sua vida e com o apoio do Partido Socialista Italiano fundou em 1967 o Jornal Socialista cuja primeira edição saiu a 1 de maio Dia do Trabalhador. Ao mesmo tempo com Raul Rego diretor do Jornal da República era nomeado correspondente do Diário em Roma. O quartel general dos socialistas funcionava em Paris onde residia Mário Soares e Francisco Ramos da Costa Tito de Moraes deslocava-se a França clandestinamente pois estava proibido entrar em França em consequência de um acordo firmado entre De Gaulle e Salazar quando ainda se encontrava a viver em Argel. Nesse acordo Salazar comprometia-se a extraditar Jorge Ruedou em um dirigente da ASP e que fugira para Portugal desde que o presidente francês expulsasse Tito de Moraes de França razão pela qual ele entrava e saía de forma clandestina. No entanto não deixou de se reunir com o doutor Mário Santos. Em abril de 73 a ASP realizou na cidade da Alemanha eu tenho dificuldade em pronunciar o meu almo um ataque de nome do bom Badmunder um congresso destinado à transformação do movimento em partido e Tito de Moraes foi o seu primeiro secretário-geral do Partido Socialista até ao primeiro congresso na legalidade até em 1974. Regressou a Portugal a 27 de abril de 74 no chamado Comboio da Liberdade juntamente com Mário Soares e Ramos da Costa. Aí já a causa e para os 25 de abril desempenhou vários cargos nacionais foi deputada à constituinte membro do governo secretário de Estado do Emprego do sexto governo provisório e secretário de Estado da População e Emprego do primeiro governo constitucional foi deputado nacional vice-presidente e presidente da Assembleia da República delegado português e vice-presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e Conselho de Estado. Manoel Tito Moraes incutiu ao seu mandado como presidente da Assembleia da República uma dinâmica política diplomática e executiva com vista a melhorar a imagem da instituição e a promover a nova democracia portuguesa no mundo. Ao nível interno foi um grande impulsionador de reformas propondo uma nova orgânica da Assembleia da República. Entre os seus trabalhos conta-se a localização do Partido Socialista e do símbolo que lutou para que fosse o punho em vez da rosa. a aquisição de uma sede e a preparação do primeiro congresso. No primeiro congresso do Partido Socialista realizado entre os 15 de dezembro de 1974 Mário Soares foi eleito secretário-geral e Tito Moraes secretário-nacional com a pasta das relações internacionais. em todos os congressos foi eleito à Comissão Nacional e Comissão Política e fez parte do Secretariado Nacional do Partido Socialista em 1984. Em 1976 no Congresso Nacional do PS foi eleito presidente do Partido Socialista tendo posteriormente sido aclamado em 1988 no 7º Congresso Nacional seu presidente honorário que desempenhou até a sua morte a 14 dezembro de 1999. Foi condeburado o Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo atribuída a 25 de Agosto de 1985 a Gran Cruz da Ordem da Liberdade atribuída a 1 de Outubro de 1985 a Grande Oficial da Ordem de Mérita da República Italiana a Gran Cruz da Ordem de Anamburg da Dinamarca a Gran Cruz da Ordem de Coroa da Bélgica a Gran Cruz do Xambuco. A documentação que constitui o arquivo como há pouco como sei por dizer reflete todo o seu percurso político e também alguns aspectos da sua vida profissional. Existe uma infinidade de documentação biográfica política histórica nomeadamente relatórios discursos documentação pessoal relacionada com a sua participação na ASP do Partido Socialista na Assembleia da República como membro do Governo integrando também algumas publicações periódicas. Pera Campanha com Norton Matos a Campanha de Arlindo Vicente a Candidatura e o caso da Humberto Delgado aspectos da colonização e descomunização do sindicalismo e de várias instituições que aqui também refiro e sigo a uma fundação antertentral. Dizemos aqui algumas das imagens da documentação que se encontra descrita e digitalizada como a Carta da Comissão Democrática Eleitoral para António Ribeiro a Cardeal Patriarca de Lisboa a cópia do Manifor de Tito Morais sobre a Política de Salazar e o seu entendimento sobre a democracia a cópia do Acordo à Plataforma de Acordo Constitucional com os Partidos Políticos a nota acerca da reunião de Democratas Portugueses Imigrantes no Brasil a 9 de Setembro em São Paulo e a formação do MDL o artigo de Autoria de Tito Morais onde retrata e eleva o contributo de Amílcar Cabral não só para a luta antico-pulmonialista mas também pelos contributos que trouxe positivos para a democracia portuguesa o telegrama de Tito Morais a Amílcar Cabral perguntando-se se haveria possibilidade de ir à Guineconacri e revistas onde tem publicado artigos cheios a documentação constitui o artigo como há pouco referi revela é revelador sobre a dimensão humana sobre a sua carreira política e complementa outra informação de outros arquivos custodiados pelo Arquivo Nacional como o Arquivo de Humberto Delgado a PID de onde se retirou a ficha o Arquivo António Oliveira Salazar a União Nacional o Arquivo Marcelo Caetano e Maria Isabel Saavedra da Boi Inglês quero com isto dizer que o retólio ao se encontrar neste arquivo permite aos investigadores e a todos aqueles que pretendem estudar este período efetuar um cruzamento de fontes e complementar informação dos vários arquivos das pessoas com que se cruzou ao longo da sua vida pessoal e política A importância também referida há pouco da salvaguarda dos arquivos sociais e de família é que eles podem ter vários destinos e aqui nós temos bastante experiência de encontrar em vários leilões vários documentos que complementariam e seriam parte de um arquivo que no entanto as famílias por razões que não vale a pena estar a considerar destinaram deram destino ou consideraram ser o melhor destino a dar a documentação produzida para a sua família não foi o caso e eu acho que o Dr. Silvestre só fez gostaria de frisar a importância de não ter se desse o destino não ter fragmentado o arquivo cada uma das partes das famílias não ter vendido ou não ter dado em um destino que entendesse pode não ser a venda ou não permitir sequer o seu acesso porque também há instituições que ficam com os documentos ou ficam com os arquivos caso seja um arquivo ou documentos individuais e posteriormente também não permitem que o investigador possa de alguma forma aceder a eles e pelo facto de ter sido este o destino que pretenderam dar e há que agradecer muito obrigada